Senhores, eu já venho dizendo há muito tempo aqui que a minha década preferida automotiva é a década dos anos 90, década de 90, certo? Nós temos ali o auge da indústria automobilística em diversas partes do mundo e quando eu vi este carro entrando aqui para serviço aqui na vanguarda, eu falei não é possível, não! Não, uma SL600R129 está entrando aqui, eu tenho que gravar esse vídeo. Por quê? Porque este é a bolacha mais recheada à venda dos anos 90. Aqui nós temos o ápice da Mercedes, o ápice da engenharia alemã, o carro mais recheado da história e na versão mais deliciosa que a gente encontra aqui, pelo menos aqui no país, uma versão 600 com um motor V2 aspirado, o motor do Pagani Zonda. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Acho que para mim um dos carros preferidos que eu tenho dessa época representa muita coisa. Vou mergulhar em todos os detalhes, provavelmente vai ser um vídeo longo, hein? Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações se você gosta de delícias recheadas. Isso aqui é tipo um biscoito assim, ó. É massa, recheio, recheio, recheio e massa. É, da década de 90. Tostines, lembra? É, isso aqui. E também não esquece da curtida se você gosta de coisas super dimensionadas, over engineering, como por exemplo uma bolacha tostines com três andares de recheio. Hum... E vem com a gente. Hum... Então vamos lá. Eu vou montar uma SL600 agora, certo? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Essa daqui, na verdade, não é uma 500, é uma 600. Então a gente precisa de um quarto andar. Quarto andar. Pronto, montamos uma SL600 e ela é deliciosa. Tem gosto de 540 também. Então, senhores, na verdade a SL é exatamente isso. É um grande biscoito com diferentes camadas de recheios em todos os setores desse carro. E aqui na SL, a Mercedes utilizou essa plataforma para lançar diversas inovações em todos os setores desse carro. Setores como suspensão, eletrônica, freios, motor, transmissão, alarme e assim por diante. O tamanho do biscoito é desse tamanho, na verdade. Se eu fosse montar tudo o que tem de novidade, até limpador de para-brisa, faróis, bancos, tudo que você possa imaginar, a gente vê de primeira e de ponta aqui, de lança, né? Na SL, nessa versão da R129, certo? E eu vou navegar por todos esses pontos aqui durante esse vídeo. Mas antes eu preciso falar da questão da geração da SL. Quando que começou, né? Aqui a gente já está na quarta geração. E por acaso, a primeira geração da SL era nada mais, nada menos que a 300 SL. Um carro de competição, um carro feito para correr, que foi transportada para o mercado de carros de passeio, de luxo, né? Como uma espécie de primeiro super carro. Na verdade, existem várias discussões de qual foi o primeiro super carro. Alguns dizem que foi a 300 SL, outros dizem que foi o Miura, né? Por ter já aquele motor 12 cilindros, enfim. E vale ressaltar que a primeira geração, considerada a primeira SL, né? A 300 SL. O SL era, na verdade, super leve. Uma tradução mais direta ou super fácil, dependendo de como você traduzir aí do alemão. E correspondia a um carro realmente super leve. Aqui já na quarta geração, a gente não tem nada a ver com super leve. Porque essa SL 600, na atual configuração, pesa duas toneladas. Enfim, muita coisa mudou desde o lançamento da primeira geração, da icônica, talvez a Mercedes mais icônica da história, que é a 300 SL. A gente teve outras duas gerações entre esses dois carros. Terceira geração, a R107, foi um sucesso de vendas. Começou no início da década de 70 e foi parar de vender lá em 89. Ou seja, duas décadas de constância, né? Que a gente teve aí nesses carros. Eu pulei a segunda, tá? A segunda merece também um vídeo à parte só dela. Mas, enfim. E aí, olha a missão que a Mercedes teve no final da década de 80, de fazer um sucessor de um carro que já estava sendo vendido há duas décadas. Porque ele era um sucesso, né? Então, aqui nessa quarta geração, a Mercedes não poupou esforços e desenvolveu o carro com a proposta de ser a ponta da lança, a nave-mãe, o flagship da marca, em termos de inauguração de todas as tecnologias possíveis e experimentais, muitas vezes. A gente está falando aqui de uma ali já no meados de 1997. Esse carro já passou por alguma das alterações de facelift que aconteceram ali em 96. E a gente já vai começar a apresentar ela aqui pela dianteira. Então, aqui já na dianteira a gente já percebe realmente a ponta de uma lança. Porque o capô é extremamente comprido e a gente acaba aqui nessa parte que está meio que o carro inteiro é como se fosse uma panqueca achatada. E aqui a gente está na parte frontal, ali na ponta da lança. Já com os para-choques já atualizados, na parte com designs com formas um pouco mais arredondadas que a gente tem aqui. E o que a gente percebe aqui na frente da SL é que realmente é uma ponta de lança. Nós temos vários formatos mais inclinados de V, que formam a ponta de uma lança. Tanto na parte horizontal, eu tenho uma espécie de vinco aqui, parecido com o da GM, por exemplo. Aqui dividindo a frente e as laterais do carro em duas pontas. E também se a gente analisar na parte vertical, com o próprio formato aqui do para-choque. Depois começa a parte inferior do capô, a frente e aí o capô... Enfim, é uma ponta de lança e o coeficiente aerodinâmico desse carro aqui é ali abaixo dos 3, né? 3, 0,38 mais ou menos, com a capota fechada, né? Apesar de ter uma frente que parece ser um pouco quadrada, ela é muito eficiente aerodinamicamente falando. Mas, limpador de para-brisa não são nada aerodinâmicos. Eles criam um arrasto aqui. Dá uma olhada nesses limpadores. E a gente tem integrado no limpador também, não só a palheta, mas também o esguicho para fazer a limpeza aqui do farol. Não preciso dizer que essa palheta, inclusive está com o símbolo da Bosch aqui. Olha só que curioso, que detalhe maravilhoso isso daqui. Isso cria muita turbulência no fluxo de ar que tem aqui. Provavelmente a gente talvez abaixaria mais um 0,1 aí do coeficiente aerodinâmico se a gente tirasse isso. Mas isso aqui está aqui para uma função. Por quê? Porque a SL é um dos primeiros, se não o primeiro carro que veio com faróis de descarga, né? Ou faróis de, não com uma lâmpada halógena de filamento, mas sim com uma lâmpada de xenônio. É, ou xenôn, né? Que nem a gente fala aqui no Brasil. Essa foi uma das primeiras, se não o primeiro carro a sair com essa tecnologia aqui nos faróis. Então perceba que existe uma preocupação já em eficiência e desempenho e novas tecnologias. Falei de aerodinâmica, já temos novidades aqui em relação à geração passada, que não era nada aerodinâmica. E falamos do farol também, certo? Cara, isso aqui é um charme. Muito especial. Depois perceba também que já nessa geração, o Bruno Sacco, que foi o grande, icônico design das Mercedes ali de 80 em diante, principalmente, né? Já abandonou toda aquela questão mais antiga da geração passada, de utilizar um excesso de cromo nos para-choques, nas grades, né? A única parte cromada que a gente tem aqui é o próprio símbolo da Mercedes. As próprias lâminas aqui que fazem a grelha frontal desse carro, como se fosse lâminas de uma gilete para cortar o vento, né? Elas já estão, já não mais num cromado, mas sim num acabamento um pouco mais metálico. E aí a gente sobe aqui para o capô, que poderia ter o símbolo da Mercedes, talvez, para ficar ainda mais daquela cereja de bolo, né? Mas a gente percebe que o capô, ele é grande. Isso significa que há espaço de sobra para a gente botar aqui uma senhora usina, talvez um 6 em linha com uma bela litragem, ou por que não, dois 6 em linha com uma belíssima litragem dobrada. Imagina, um V12... Ah, é o que a gente tem aqui por acaso, né? Aí depois a gente percebe o quão baixa e larga é a SL, certo? Então não é só essa dimensão, mas sim também essa dimensão que dá essa robustez ao carro. E aqui atrás do capô, nós temos aquele braço de limpador de para-brisa único com um movimento pantográfico de dois arcos, certo? O mecanismo, ele vem e se estende dependendo da fase que ele está aqui no movimento do mecanismo, né? Muito interessante, nessa época também as Mercedes C8 e C9 tinham o limpador de para-brisa aqui no meio, né? Interessante eles continuarem com essa ideia do para-brisa único. E aí aqui também, além daquele símbolo do 129 que eu tenho aqui na haste do limpador, eu consigo ver aqui algumas grelhas que dão passagem aqui para a captação de ar de recirculação da cabine, do habitáculo, né? Um carro muito robusto, só de você bater o olho nas coisas. E outra coisa, novidade aqui no para-brisa, né? No para-brisa nós temos já essa inclinação, esse ângulo bem agudo aqui, inclinando tanto nessa questão de fazer essa questão aerodinâmica, mas também a questão estética, né? Desse carro, de ser esse carro mais achatado. Essa era a preocupação aqui das proporções que o Bruno Sacco estava desenhando, né? E a gente tem junto dessa linha do para-brisa bem inclinado o próprio arco da porta, fazendo uma espécie de linha super elegante que nós temos aqui na lateral. E por fim a SL também inaugura um sensor, 1997, um sensor de chuva, certo? Para acionamento automático aqui, de limpador. Depois olhando já a SL de lado a gente percebe também essa visão do Bruno Sacco de fazer um carro elegante, imponente, mas ainda assim mantendo aquela linha de design de todas as Mercedes que tinha que ter a mesma linha. E a gente tem aqui um carro construído com formas, com paralelos, com retas. E no caso do facelift a gente começa a perder um pouco dessas retas e beber da fonte dos anos 90 que começaram a arredondar tudo, certo? F-50, certo? Corsa B, certo? Golbolinha, certo? A gente tem aqui já formas arredondadas. Como por exemplo os cortes laterais aqui dessas aletas, né? Que são mais estéticas do que funcionais. Mas na versão do facelift a gente já tem esse formato mais arredondado. Originalmente eram dois paralelos cortados com navalha. Depois a gente tem aqui ainda aquele final do design do Bruno Sacco de usar o Sacco Planks. Na primeira versão aqui da SL de quarta geração nós tínhamos até o sistema bicolor, que era muito clássico e eu acho muito bonito, que dá aquela ênfase aqui nesse painel inferior, muitas vezes com outras cores. E antes desse facelift esse painel também era mais reto, né? E na verdade a gente acaba tendo a SL aqui nesse facelift já com o seu design muito modificado por causa dessa questão do queijo derretido, né? O design do queijo derretido que acontece ali na metade dos anos 90. Todo mundo tinha que ser redondo. E a SL não escapou disso também. Perceba que outros itens que não mudaram, o espelhinho mudou aqui, mas outros itens eles eram originalmente angulados, né? E diz o Diário, né? Que designs de carros redondos são muito fáceis, né? Difícil é fazer design paralelo. Enfim, a SL também inaugura a primeira capota automatizada de lona aqui nesse caso, com um mecanismo belíssimo, robusto e com outros problemas, que eu vou mostrar mais pra frente aqui nesse vídeo. Mas dá uma olhada nas proporções do carro em relação à sua altura. É um carro mais baixo, por exemplo, que a classe S ou a 500 SEL, que também bebeu da mesma fonte do Bruno Sacco, né? E dá uma olhada nas proporções das rodas. A gente não tem aqui rodas de grandes aros, é que isso aqui é um aro 16. Mas o pneu, ele é carnudo. Dá uma olhada. É um carro bicudo, senhores. Dá uma olhada no que sobra ali na parte da dianteira, depois que a roda termina, né? Essa roda também é nova no modelo facelift. A gente tem uma roda de 12... 12... Será que é por acaso ou não? 12 aros, né? 12 pontas, mas é ainda aquela roda no estilo Mercedes, aquela roda boca de bueiro, tampa de bueiro, né? Que é aquela roda mais sólida, mais maçuda, típica de Mercedes, né? A gente tem a roda pintada num prata normal e o exterior aqui, ele é diamantado, né? Ele pode ser também polido em alguns casos. E no sistema de freios, 1997. A gente já tem uma pinça de quatro pistões aqui na dianteira com símbolo Mercedes. E lembrando, a Mercedes já sabia que esse carro pesava 12 toneladas e freava mal, né? A BMW demorou talvez uns 15 anos para perceber isso e aí resolver isso lá na M5 E60, né? O disco, ele já é flutuante. E o sistema de freios desse carro também inaugura aquele freio com o sistema ABS. Bosch Mercedes. A Mercedes foi talvez a primeira montadora a trazer o sistema ABS para carros, né? Que antigamente só existiam em aeronaves. E nós temos também inaugurações de outros sistemas inclusos aqui nessa parte de segurança do carro, né? De novas tecnologias, além do sistema de ABS. O sistema de frenagem emergencial, ou seja, em frenagens mais bruscas, a própria bomba do ABS entra fazendo uma força extra para tentar frear toda essa massa aqui. E também a gente tem, em alguns casos, controle de tração e controle de estabilidade, dependendo do ano aqui da geração DSL, né? Desses 12 anos que ela teve a venda, muita coisa foi incrementada, outras camadas de bolacha foram entrando com o tempo, né? Por fim, a gente está falando aqui ainda de um aro 16, talvez acaba dando essa desproporção que para a gente acabou ficando mal acostumado aí. E lembrando também que eu estou falando aqui de um 225-55-16. Não exatamente a medida mais convencional que você encontraria hoje em lojas, é um pneu difícil de achar em loja, mas você não precisa mais procurar pneu em loja. Basta você entrar hoje no site do maior varejista de pneus da América Latina, a pneustore.com.br, e lá você vai achar o 225-55-16, mas também o pneu do seu dia a dia. Não esquece, no final da sua compra, botar o cupom da Vanguard, o cupom NADAMALTUDOJUNTO, certo? Em maiúsculo, para você ganhar esse belíssimo desconto. E o pessoal entrega lá na tua casa. Precisa ir em loja de pneu hoje para comprar o 225-16. Carnuda, né? Carnuda também é essa traseira robusta. A gente tem também esse afunilamento clássico dos designs de todas as Mercedes dessa época. A traseira acaba numa sólida caída reta, quase que reta, mas aqui a gente já tem o para-choque um pouco mais arredondado. Nós temos aqui na lanterna essas costelas. Essas costelas, na verdade, são funcionais. Aqui a gente tem uma espécie de canal para que a gente não tenha o direcionamento do ar, para criar uma espécie de colchão de ar. Caso a gente estiver andando em estradas com poeira ou até com neve, a neve vai se depositar na parte externa aqui, vai deixar a parte limpa, ou seja, você sempre vai ver a lanterna funcionando, mesmo que a sua trajeira esteja toda suja. Brasília também utiliza o mesmo sistema, mas foi a Mercedes que criou ou que trouxe isso para os automóveis. Denominação do modelo SL600. Aqui a gente já está com o modelo invertido, que mudou na década de 90. Antigamente isso daqui vinha na frente da denominação do motor. Aqui ainda o 600 tem a alusão ao motor, a litragem do motor, no caso aqui um 6.0. E também nós temos aqui esse brake light, meio que intruso aqui na linha do carro e esmagando um pouco o espaço do símbolo da Mercedes. A tampa do porta-malas, a gente tem ela sendo só essa parte superior. E aqui não é exatamente assim o porta-malas maior da história. Mas tem muita coisa legal. Última coisa que eu preciso falar aqui da traseira é que você não vê a ponteira do escapamento. A Mercedes não estava preocupada em mostrar que o seu V12 era carro esportivo. Não, eles chegaram e cortaram a ponteira, deixaram ela apontada para baixo assim, que nem de caminhão diesel. Não era exatamente uma preocupação do Bruno Sacco em adicionar esse item de design mais esportivo à classe e à robustez de uma Mercedes-Benz. Vamos dar uma olhada aqui dentro. A tampa chama atenção por ser uma chapa super fininha, né? Os caras acharam espaço aqui para botar o triângulo. Nós temos o mecanismo pantográfico aqui com três braços ou com três níveis diferentes, né? Para fazer essa abertura super elegante. Isso aqui não é metade do que a gente encontra em todo o complexo sistema da capota desse carro, que eu ainda vou mostrar nesse vídeo, certo? Aqui, por detrás dessas alças aqui, se esconde o escudo de vento ou a bolha aerodinâmica para você instalar ali quando você estiver com a capota baixada, né? Isso aqui melhora a aerodinâmica do carro e também cria menos ruído. Aquela pressão do vento, né? Turbulento para quando você está lá 200 por hora na estrada. Isso daqui forma uma bolha e o ar passa por cima da capota. A velocidade limitada desse carro aqui era 250. Limitada eletronicamente, né? Porque a gente tem um senhor V12 nesse carro. Depois, aqui ainda os caras acharam espaço, bastante espaço na verdade, para botar um step. Nós temos um step escondido aqui do mesmo ar. Na verdade é uma quinta roda que eu tenho aqui. E existem dois buracos aqui na traseira, atrás da roda, nesse compartimento que sobrou. Ali a gente tem o sistema pneumático do sistema de fechamento eletrônico desse carro, né? As travas, não só das portas, mas de uns 5 ou 6 compartimentos diferentes, todos pneumáticos, né? Então a gente tem aquele fechamento super elegante. Vou mostrar daqui a pouco, certo? Mas ainda aqui assim, sendo década de 90, né? Nós temos que ter uma disqueteira. Vamos fazer aquela inspeção que a gente não faz há muito tempo para ver o que a gente tem nessa disqueteira que está funcionando. E é uma Mercedes-Benz ainda. Nós temos entre Bossa Nova, Frank Sinatra. Perfeito para um Mercedes-Benz Bossa Nova. E Eric Clapton, lógico, anos 90, lógico. Por fim, ainda aqui no compartimento de porta-malas desse carro, eu chuto o que nós temos aqui por volta, que é uns 250 litros mais ou menos. Chama atenção o painel para abertura aqui, para fazer o fácil acesso aqui para substituir as lâmpadas, a lanterna. E por fim, eu tenho um símbolo aqui de primeiros socorros, né? A legislação europeia exigia kits de primeiros socorros. Esse daqui ainda é o do carro original. Infelizmente, o couro, que parece ser um couro sintético, talvez, não tenha sobrevivido muito bem assim ao tempo, mas isso é sinal de que aqui eu vou ter aquelas gases originais. Yes! Gases originais amareladas, oxidadas. Olha, não, essa daqui nem oxidadada está ainda. Vou tirar com muito cuidado aqui. Olha, dá para usar e não vai infeccionar. Já não posso dizer o mesmo do esparadrapo, porque agora está com uma cor de cobre. Imagina como é que vai estar a cola do negócio. Mas enfim, aqueles detalhes que só interessam para loucos, né? Tipo eu. Bom, chegou a hora de falar da capota, vou mostrar todo o mecanismo. A R129 foi a primeira SL com esse mecanismo automático de fechamento. A Mercedes diz que dura 30 segundos. E o mecanismo inteiro é um conjunto de vários braços pantográficos. Uma capota de lona que se esconde aqui atrás de um painel. A Mercedes também forneceu uma capota rígida de alumínio. Junto da capota rígida você podia comprar um sistema de roldanas para você parafusar no teto da sua garagem e baixar a sua capota rígida, caso você quisesse utilizar ela ou não. Quando eu baixar a capota eu vou mostrar os pontos de fixação da rígida. Essa capota, ela dá uma certa manutenção, principalmente nos pistões hidráulicos. É um conjunto de pistões aqui que faz cada uma das etapas do mecanismo. As travas, aqui a parte central, a parte traseira e as outras travas que a gente tem aqui. E essa é uma manutenção frequente de R129. Provavelmente quase todas que foram lançadas desde a sua fabricação ou já passaram por uma reparação desse pistão ou vão passar, certo? Porque a tendência é eles vazarem, perdem pressão hidráulica e a capota para de funcionar. E mela tudo, faz um estrago. Mas a gente faz esse reparo aqui na vanguarda, certo? Se você tiver uma R129, pode trazer aqui que a gente resolve. Depois também eu preciso falar de uma novidade aqui que é o sistema de fechamento desse carro. Que eu falei lá que o bloco de válvula e o motorzinho fica lá, né? Escondido ali na parte traseira do carro. O sistema de travas, na verdade, ele é piromático e eletrônico também. A gente tem aqui uma espécie de infravermelho dentro dessa chave e existem alguns sensores, como se fosse o controle remoto da televisão, né? E não é radiofrequência, é infravermelho, certo? Ou seja, eu preciso apontar o controle para a fechadura ou para o espelhinho, que também tem um outro sensor ali de infravermelho. E esse fechamento é muito elegante. O pino baixa, assim, numa velocidade constante, segura, mas não é aquele plaf, que a gente vê, por exemplo, numa G. Não tem nada a ver. Aqui é pneumático. Então é aquela sucção que faz o movimento do mecanismo ali. E aí você escuta as portas, o porta-malas e dentro da cabine também, pelo menos umas três travas ali que funcionam junto desse sistema inteiro aqui, que eu vou mostrar mais para frente quando a gente entrar, certo? Vai de novo. Agora está aberto. Vamos entrar. Não, não. Vamos baixar a capota. Então eu entrei no carro e eu já consigo escutar a própria bomba do mecanismo hidráulico ali construindo pressão, que é essa pressão que eu vou utilizar para fazer agora acionamento do mecanismo. Eu tenho um botão transparente aqui, que ele começa a piscar quando eu aciono e o mecanismo inteiro, ele é automático ou automatizado. Primeira parte traseira, aí ele desclipa aqui. Perceba os cliques e clacks que nós temos aqui, como eles são ao mesmo tempo robustos, eles são meio que precisos talvez, né? E é um sistema muito robusto, diferente, por exemplo, de uma F430 Spyder, que a gente tem uma capota lá que, enfim, dá muito mais trabalho. Aqui o único ponto de manutenção mesmo é essa parte mais comum, mais crônica, são os vazamentos dos pistões com o tempo. Mas todas as... Preciso de uma graxinha aqui, né? Mas enfim, todos os mecanismos de fechamento são bem robustos. Com a capota abaixada, eu consigo ver aqui os pontos de fixação da capota rígida, né? Principalmente lá atrás, com aqueles dois ilhóis que a gente tem lá. O mecanismo hidráulico da capota também está integrado ao sistema do Santo Antônio, que é outra tecnologia inova para um Roadster, para ter um Santo Antônio que se arma automaticamente em caso de capotamento, certo? Perceba que se eu capotar, não tem nada aqui segurando essa parte traseira. A minha cabeça vai ser o anteparo. Mas a gente tem uma barra integrada aqui, automática, que na verdade está sempre pressionada por uma mola e se tiver um acidente, através de um solenoide, vai liberar a pressão hidráulica que na verdade está freando essa barra lá no local. Eu posso soltar ela aos poucos e a gente revela todo o mecanismo robusto que nós temos aqui. Os pistões hidráulicos bem largos, né? Muito elegante, a barra toda é de couro. E isso aqui é que nem o airbag, em 0.3 segundos a barra está de pé, caso você capotar. Lógico. Existem relatos desse sistema hidráulico estar com problema, né? O cara não faz o reparo e aí você está dirigindo o carro e de repente essa barra, ela solta. Imagina o susto que você não leva, né? Quando ela vem com toda a pressão da mola. Mas quando o negócio está funcionando, que nem esse daqui, ela é super elegante. Aqui, como eu falei, a gente percebe lá os pontos para fixação da capota rígida, né? A gente tem esse aro mais metalizado aqui, couro, a barra retrátil, né? O Santo Antônio retrátil. Aqui o banco a gente tem o mecanismo de acionamento. E eu aciono aqui a prateleira traseira do carro, que é bem grande. Na verdade, cabem até alguns assentos aqui para crianças, talvez. E eu tenho aqui duas prateleiras, que através dessa trava que nós temos aqui, revelam o módulo de som Bose desse carro, com vários falantes. Uma coisa relativamente nova para a época, né? Talvez só a Lamborghini trabalhava com sons, né? Essa questão de associar as duas coisas. E aqui do outro lado também a gente tem uma outra prateleira ali, uma espécie de compartimento. Esses compartimentos também, eles fazem parte desse sistema de... Tem a fechadura, parte da trava de fechamento aqui dos carros. Junto disso aqui também a gente tem alguns falantes da Bose, que estão aqui na traseira, né? Vamos falar do banco também. O banco, na verdade, desse carro... Existem aqui pelo menos umas sete patentes diferentes que a Mercedes criou para o mecanismo de acionamento automático, né? O motorizado, que a gente tem aqui os comandos aqui na porta. Três memórias diferentes. E esse banco é um show à parte. Aqui já com o design um pouco mais atualizado, já redondo. Os originais, né? De quando esse carro lançou, geralmente eram paralelas. Veja que até o banco não escapou desse design de queijo derretido dos anos 90. E várias funções que a gente tem aqui de conforto. Existe aquecimento e também chama a atenção de que o cinto de segurança está integrado aqui ao próprio encosto de cabeça, cujo ajuste também é elétrico. O BMW tinha feito algo muito parecido lá naquela série 8, né? Eu, por acaso, tenho uma. Mas, enfim, esse banco aqui é mais confortável, na verdade. Isso tem que ser dito. Bom, aqui na painel da porta também outras tecnologias que a ESL inaugura. Primeiro um airbag lateral, né? Isso era novidade. Então, é um dos carros mais seguros para você bater lá na década de 90. Ou talvez capotar, né? E aqui dentro da porta ainda se esconde um outro compartimento para você botar coisas, né? Botar coisas em Mercedes. É incrível a quantidade de espaço que os caras acham aqui. Tudo é aproveitado. E é incrível imaginar que aqui atrás eu tenho o sistema da capota, eu tenho um step, eu tenho o tanque de combustível e ainda sobra espaço para os caras botarem essas prateleiras traseiras. Enfim, falando ainda de espaço aqui dentro do carro, aqui embaixo desse encosto de braço regulável, né? Nós temos um outro compartimento do carro que cabem mais trecos aqui, cabem mais bugiganga, né? E esse também é um mecanismo que está integrado ali no sistema de fechamento automático desse carro pneumático, né? Quando eu aciono aqui a trava, eu escuto as fechaduras baterem aqui, né? Muito interessante isso. Depois aqui eu tenho uma outra persiana que tem um outro compartimento escondido aqui. Essa persiana, ela já é mais elegante no seu movimento. E a gente percebe aqui aquela coisa da machetaria, né? Os modelos 600 da Mercedes, S600, SL600, costumam ter esses painéis com as superfícies feitas com esse acabamento de madeira, né? Com essa machetaria, né? E bastante utilização de nós aqui na face aqui para fazer esse design muito elegante. Aqui se esconde um outro compartimento ainda. E a gente vai ter aqui o cinzeiro. Até o mecanismo do cinzeiro é um negócio elegante, sofisticado, né? Com um movimento suave, mas preciso ao mesmo tempo. Muito interessante. O acendedor de cigarro se esconde aqui e o fechamento da persiana, né? Esse daqui são os comandos para a gente fazer o controle do computador de bordo do carro. O computador de bordo está escondido ali, eu vou mostrar mais para frente aqui no vídeo. Os dois comandos do vidro, os comandos de aquecimento, né? Das resistências aqui do banco. E a gente tem aqui controle, desse caso aqui, só dos espelhinhos. Em alguns modelos também a gente tem o controle do espelhinho central, em uma posição central aqui, mais presentes nos cupês, né? O espelhinho central, ele é controlado por servomotores. É aquilo que eu falei no início do vídeo, o overengineering, né? O superdimensionamento das coisas e do projeto. Aquele botão que eu falei da capota. Aqui a gente já está falando de uma transmissão de cinco velocidades. A Mercedes, no caso dos V12, escreve a deminação aqui. V12 com aquele V1 em cima do V, muito clássico. Se eu não me engano, isso aqui é uma alusão ao sistema de acionamento de válvulas, que dá esse grafismo, né? A tipologia do V12 aqui nas Mercedes. A transmissão é aqui a 722.6, que é uma transmissão que vai cair na 722.9, né? É uma transmissão Mercedes, isso aqui não é um câmbio ZF, e sim um câmbio Mercedes. Mercedes faz os seus câmbios e a gente tem aquele modo... Isso aqui existe uma discussão, né? Se isso daqui é modo Winter e modo Sport ou modo Winter e modo Summer, W e S, né? Aqui basicamente é um controle aí de comportamento da transmissão, é para você sair na neve, por exemplo. Aqui também um outro compartimento que se esconde para você botar talvez o seu óculos, né? Diferente aqui do acendedor de cigarros. Aqui o botão de acionamento ali do Santo Antônio, um específico só para esse. Esse carro já vem com aquela nova tecnologia eletrônica, né? Do controle de estabilidade, então o SP é controlado por aqui. A gente tem aqui um sistema, uma outra inauguração, né? O sistema de controle de amortecimento entre o esportivo e o modo mais confortável. E também junto desse daqui a gente tem um outro sistema de controle de altura integrado nesse sistema também hidráulico, separado da capota, que eu vou mostrar mais para frente. Isso aqui era um opcional e nos modelos V12 isso aqui era equipamento de série. Pisca alerta, trava, aquelas travas pneumáticas. E aqui esse controle, na verdade, do sistema de alarme do carro, né? Junto desse sistema de infravermelho, do sensor de inclinação, no caso dos carros que estão sendo rebocados no mercado americano, né? Pelos guinchos. Geralmente eles eram rebocados por baixo. Isso aqui é para alertar o dono que o seu carro está sendo rebocado, né? Muito interessante. Aqui o sistema Exquisite da Mercedes, que vem integrado no painel. É um sistema DIN, mas a gente tem, assim, esses botões pretos, típicos da década de 90, né? Das Mercedes, esses botões mais arredondados. O próprio rádio segue o mesmo padrão. A gente tem aqui fitas e a disqueteira lá atrás, integrados no sistema Dolby. E os equipamentos de som são os alto-falantes, né? E o módulo de potência é Bose. E se eu não estou me enganado, aqui também a gente já tem uma tecnologia de fibra ótica para conversar a disqueteira com essa frente, com essa interface frontal aqui. Por fim, também a gente tem ar-condicionado eletrônico, né? O Climatronic, se eu não me engano, aqui, era o nome desse sistema nessa época, com esse display já em LCD. Depois o controle de difusão e controle de zonas aqui, ele é todo eletrônico nesse caso. Nós temos aquela opção de você escolher entre ar frio e ar quente, só nessa parte superior do carro, né? Muito comum você utilizar o ar-condicionado e o aquecedor ligados ao mesmo tempo, mas quando o aquecedor aquece a parte inferior, a gente só quer ter, por exemplo, ar frio soprando aqui no rosto, né? Ar quente na cara é sempre muito desagradável. Por fim, aqui dentro, muita gente não sabe disso, mas se esconde o computador de bordo do carro, né? A Mercedes esconde essa daqui atrás dessa capa, né? E a gente tem os controles aqui pela parte de baixo. Basicamente consumo, velocidade média, que a gente vê até hoje no mesmo padrão, no mesmo bloco nos painéis de Mercedes atuais. Esse carro também, ele já tem o sistema de airbag para o passageiro, isso faz com que ele perca o porta-luvas. Mas ainda assim, eles deixaram a fechadura aqui e eu utilizando a própria chave do veículo, eu posso fechar todos esses compartimentos que eu mostrei aqui no vídeo. Então, esses centrais, as portas e o porta-luvas. Dá uma escutada nessa. Então, a gente fechou esses compartimentos. Vai guardar, sei lá, uma arma, talvez, né? E a gente tem esse sistema secundário aqui. Certo? Muito interessante. Muito Mercedes, na verdade. Volante também, a gente tem aqui aquele airbag. Airbag é dos anos 90. Quando a gente tinha nos volantes, geralmente eles viravam volantes de quatro pontas para dar mais apoio à explosão que vai acontecer aqui nessa área. A gente também tem o símbolo de Mercedes, não ainda em cromo, né? Esse daqui vai ser o ponto mais ou menos de ruptura aqui da bolsa e a gente não quer nada voando na cara, né? Então, é muito comum ter os airbags dessa época só com o autorrelevo no mesmo material que a gente tem aqui da parte superior do volante da buzina, né? Desse carro que fica aqui também. A gente também tem aquele insert de madeira, né? A machetaria que a gente tem aqui no volante em madeira que dá esse ar mais classudo dos modelos V12. Depois desse lado aqui nos faróis a gente tem aquele sistema, aquele interruptor único clássico de Mercedes, né? Que tem aqui a seleção do modo de lanterna, farol e também de neblina, né? Tanto dianteiro como traseiro. E aqui ao lado, no próprio botão, a gente tem o sistema de controle de altura da carroceria com uma luz vermelha durante as atuações, né? Muito interessante, tudo controlado hidráulico. Não tem nada pneumático aqui. E isso é uma novidade aqui da Mercedes de botar esse sistema de controle de altura aqui na R129. Depois aqui também a gente tem, sendo uma Mercedes, né? Você vai, sem esforço algum, aplicar o freio de estacionamento com o pé e soltar aqui sem fazer academia, né? Sem ficar puxando aquele freio de estacionamento manual. Isso aqui é clássico de Mercedes e só vai ser substituído mais pra frente dos outros modelos pelo sistema eletrônico de freio de estacionamento, né? É difícil ver Mercedes com freio de estacionamento manual, certo? Por fim, a gente tem esse painel maravilhoso da Mercedes com o grafismo entre os ponteiros amarelos, os números em branco. A iluminação do painel, ela é uma espécie de âmbar mais pro amarelo e a gente tem todos os sistemas eletrônicos desse carro. Controles aqui de motor, aquele controle da barra, controle de amortecimento, o sistema de assistência em frenagem e estabilidade, o ABS, o sensor de desgaste de pastilhas, freio de estacionamento, sistema do airbag e cintos, né? Em termos de instrumento também, nós temos um indicador de combustível desse lado, um clássico relógio do outro lado. Aqui, os três instrumentos combinados entre consumo de combustível, temperatura de arrefecimento e pressão de óleo. Mais pra frente, a pressão de óleo, ela vai ser substituída pela temperatura do óleo em outros modelos. Aqui a gente tem o contador de giro do motor. Esse V12 não é um V12 feito pra girar muito, ele na verdade acaba girando ali por volta dos 6 mil rotações apenas. E por fim, nós temos aqui o velocímetro do carro com aquelas duas zonas de alta eficiência e algumas legislações de alguns países exigiam ter esses indicadores aqui. E esse triângulo, na verdade, é a indicação do assoramento do controle de tração. Quando você estiver perdendo tração, o triângulo pisca. Velocidade final, 260 quilômetros apenas. Apenas. Vamos mostrar a usina de força e você vai entender o porquê do apenas. Bom, com um capô desse tamanho, a gente sabe que sobra espaço pra grandes motores aqui, né? O assoramento aqui, embaixo do símbolo, a gente tem essa lingueta. E aí, o capô, ele é gigantesco. E ele, na verdade, tem aquele modo de serviço clássico de Mercedes. Se eu chegar aqui e pedir ajuda ali pro Henry, a gente consegue botar ele em modo de serviço até clicar. E aí, o capô fica num ângulo de 90 graus, muito típico de Mercedes. Aqui, se tratando da década de 90, a gente ainda tinha o acabamento acústico do motor integrado ao capô. Com o tempo, isso daí vai ser integrado na tampa do motor, né? E aqui, na verdade, uma espuma não muito densa, né? Mas isso porque esse V12 aqui, ele não faz muito barulho, né? Ele não faz barulho de funcionamento. Ele é um motor super silencioso. E isso daqui, na verdade, é uma joia rara. Porque esse é um dos melhores, se não o melhor V12 da década de 90, que estava sendo fabricado em carros de produção em massa, certo? Não vou contar os carros especiais. Mas esse daqui é o icônico M120. Na verdade, o M120 precisa de um vídeo só dele. O vídeo é da SL600. Então, a gente vai abordar rapidamente aqui alguns dos sistemas dessa belíssima plataforma que aqui está na sua versão de entrada. Se é que é possível considerar que um V12 tem uma versão de entrada. Mas, enfim, essa daqui é uma delas, talvez. Então, vamos lá. Esse daqui, talvez, seja um dos melhores motores da década de 90, que nem eu falei agora no início do vídeo. Isso aqui, na verdade, é uma resposta para a BMW. A BMW tinha lançado o M70, que é o V12 que eu tenho lá na minha 850. Na verdade, lá é o S70. E a Mercedes falou, como assim, a BMW produzindo V12? Eu vou... Eu produzi mais motores V12 a gasolina que a BMW na Segunda Guerra, né? A Mercedes fabricava o DB601 aqui, que era dos Messerschmitts lá. Aquele V12 invertido. Enfim, outro motor que merece um vídeo só deles, né? E a Mercedes foi e voltou a produzir motores V12 a gasolina, né? De ciclo Otto. E essa daqui é a base que foi utilizada em outros carros, em veículos da AMG e também nos Paganes, né? É o mesmo M120 aqui da década de 90, que é utilizado em carros aí de duas décadas depois, né? Esse motor, nessa configuração aqui na SL600, a gente está falando de o motor que produz por volta ali dos seus 389 cavalos, considerando aferições de época, e 580 Nm, que é razoável por um motor de 6 litros. Ele passou por algumas versões diferentes no sistema de injeção e ignição. Aqui a gente já está com a ignição com bobina individual, a gente já teve uma versão de distribuidor, por isso que a gente tem essas capas grandes ainda aqui, nos dois cabeçotes, né? É um motor de duplo comando, diferente do M70, que é um motor de um comando só. E que nem eu falei, ele é um motor super silencioso, com tuchos, que não necessita de um isolamento acústico muito grande, né? Isso porque também nós temos esses coletores quadrados e chapados típicos, né? É um quadrado, não existe uma forma muito orgânica aqui. Aqui ele é chapado aqui, chapado aqui, chapado aqui, desenhado na régua, né? Mas, enfim, com as borboletas até um pouco assimetricamente deslocadas, a gente não tem nenhum grande variador de pleno aqui que vai fazer uma grande diferença. Aqui é mais um motor visto para a produção de torque. A gente vai mudar, por exemplo, isso completamente se a gente considerar o M120 na versão 7.3, né? Os coletores lá do Zonda, eles são aqueles coletores em forma de delta ou de trapézio, né? Para fazer a distribuição do fluxo de ar aqui pelos cilindros, num fluxo mais laminar possível. E, enfim, aqui é mais torque a preocupação, né? 400 cavalos e 6 litros, é torque, certo? Essa era a preocupação dos caras, mas aqui a gente tinha 100 cavalos a mais do que o M70 da BMW, que foi a razão pela qual a Mercedes começou a fabricar o M120, né? Por fim, vários comandos de vácuo aqui que são integrados na parte do motor. A gente tem o sistema aqui de cálculo de massa de ar, feito por MAFs. A gente já tem borboletas eletrônicas com o sistema do ASR ou do ESP integrados. No caso do ESP, eu tenho a bomba do ESP separada e integrada aqui embaixo, junto também do próprio ABS, né? Eles estão escondidos aqui por essas capas. O ABS da Bosch já, com o senhor, o motor parrudão, para fazer aquele controle do BAS, que é aquele sistema de frenagem assistida, né? Em caso de frenagens de emergência. Aqui também se esconde o filtro secador e também alguns componentes aqui ao redor do motor, né? Lá a gente tem o reservatório da suspensão hidráulica adaptativa desse carro. A gente percebe aqui a linha para fazer a alimentação dos amortecedores, que vão controlar a rigidez e a altura. E, cara, sobra muito pouco espaço. Outra coisa que vale a pena falar aqui também, aqui a gente tem as linhas de combustível sendo refrigeradas pelo sistema do ar-condicionado. Então, a gasolina que vai ser injetada aqui no motor, certo? Por essas linhas aqui nas duas flautas de combustível, com bicos sequenciais, se não me engano, pareados a cada três. O pulso é dividido entre cada três cilindros aqui. Isso porque as saídas da central de injeção desse cara aqui era limitada para a época, né? A gente está falando aqui de um sistema Bosch. E a gasolina que é injetada aqui no sistema de injeção do carro, ela é refrigerada, ela é mais geladinha, né? Talvez para fazer um certo arrefecimento lá na câmera. Se bem que, sei lá, é uma massa muito pequena, né? É um vaporzinho de combustível. A eficiência desse sistema, eu tenho curiosidade, né? Para ver qual que é a real eficiência desse sistema. Mas deve diminuir a temperatura de câmera e deixar o motor menos propenso à detonação, certo? Entre outras coisas aqui que vale falar do M120, é a questão de internos. Esse carro tem os internos forjados e totalmente desnecessário, talvez pela potência que esse modelo está produzindo. Talvez necessário lá no Zonda, né? Talvez para fazer um alívio de peso, diminuir a massa, fazer com que esse motor rode mais. E, por fim, também vale dizer do potencial de ronco absurdo que esse motor V12 alemão tem. Enfim, isso é uma coisa que o Pagani já sabia, né? O senhor Horácio Pagani lá já sabia. E a gente teve versões desse motor com litragens maiores no Zonda, 7.3, várias versões. Mas também teve o Huayra R. O Huayra R teve uma versão de 6 litros, ou seja, um deslocamento menor. Isso produz frequências mais agudas junto de um escapamento esportivo. Esportivo daqueles que a gente vê aí da Secret Weapon. Vou deixar um vídeo só para vocês entenderem do que eu estou falando. Bom, vamos continuar. Por que esse carro entrou aqui, certo? Para fazer algumas manutenções corriqueiras que todo carro tem que fazer. A plataforma M120 é uma plataforma que vai encontrar aqueles problemas de idade, certo? A gente tem lá a parte de vazamentos, oxidação na tampa aqui de magnésio e principalmente ressecamento do chicote. Lembra que eu mostrei aqui no vídeo da Aventador V12, cujos terminais do chicote lá no Aventador V12, os terminais aqui, essa parte do chicote, eles quebravam? Bom, aqui na Mercedes, o crônico na parte do chicote não é exatamente no terminal, mas no próprio isolamento, no cabeamento do chicote do motor, por exemplo, esse que está passando por aqui. Esse cabeamento, o isolamento, a borracha, a parte externa do cabo acaba oxidando, principalmente não só no chicote do motor, mas no da carroceria, que vai lá para alternador, aqui os módulos centrais, o sã dianteiro e o painel. Apesar que acho que nessa época eu não chamava Signo Acquisition Module, tinha um outro nome. Mas enfim, o módulo central de carroceria e tal, todos esses chicotes eles acabam ressecando com o tempo, o isolamento ele pipoca e o cabo fica exposto. E aí como a gente tem vários cabos passando um para o lado do outro, eles acabam dando curto. E esses curtos podem gerar vários problemas diferentes. E vale dizer que um dos primeiros problemas de SL, de natureza eletrônica, que demorou horas, horas não, dias, para a gente chegar a um diagnóstico, uma conclusão, com várias etapas diferentes, a gente fazendo o Michael Jackson, andando para trás, desfazendo os problemas que foram colocados durante as manutenções antigas, foi numa SL, numa 500, que compartilha muitos dos componentes que a gente tem aqui, mas com o M119, não o M120. E lá a gente via que a natureza de problemas, basicamente o sintoma naquele carro lá, você dava a partida e o motor não ligava, não pegava, não dava sinal, o motor não girava e era intermitente. Você ligava de manhã, o carro estava perfeito e tal, parava na padaria, chegava e ia ligar de novo, depois você tomava o seu café, o seu suco de laranja pingado e o pão de queijo, o carro acabando não ligando. Isso foi uma das primeiras experiências com carros mais antigos, que eu tive na parte de eletrônica e elétrica embarcada, e ali eu percebi que o negócio não é para amadores. Acabei me profissionalizando depois nisso, passados todos esses anos. E aqui, nessa daqui, infelizmente, não vai ser diferente. O M120, especificamente, por ter esse sistema integrado de controle de estabilidade, tração, etc., na parte aqui de borboletas, por exemplo, a gente tem problemas frequentes aqui no chicote das borboletas, enfim, é da natureza do serviço. De outras maneiras, a gente também tem problemas nessa parte de suspensão, certo? Que pode dar na parte hidráulica aqui da suspensão desse carro, e também lá no teto que eu já falei, citei lá na parte traseira. O que esse carro entrou aqui para fazer? Algum desses serviços? Não, só para trocar o óleo. E vale dizer que na década de 1997, a tecnologia de lubrificação estava mudando. O M120, por exemplo, só era vendido com catalisadores de fábrica. E a tecnologia de lubrificantes que veio antes, nas formulações mais antigas, lá das décadas passadas, a década de 90, tinha alguns componentes químicos nos aditivos dos lubrificantes, que após serem queimados na queima de combustão, eles iam entrar em contato com os catalisadores, e eles acabavam entupindo os catalisadores, ou destruindo os catalisadores. Isso fez com que a indústria de lubrificantes mudasse a sua formulação, obrigou a indústria a fazer isso, e adequar ao lubrificante a função de tratamento pós-catalítico. Então é dado uma nota na exigência do lubrificante, na sua eficiência, certo? São dados notas. E aí as normas mudaram. Aqui, por exemplo, na época que esse motor foi lançado, a gente estava falando de uma norma 229.3. Essa era a denominação da Mercedes, e essa deve ser a escolha, o ponto de partida para você escolher o seu lubrificante. E a gente já encontra essa norma sendo contemplada aqui na linha 400 Turbolight aqui da Motul, certo? Esse é um lubrificante de época, mas a PISN, ou seja, já um pouco evoluído em algumas outras funções, e na base de lubrificante desse cara, já é o suficiente. Aqui nós já temos um lubrificante suficiente, que contempla as normas mínimas desse V12 maravilhoso, lá de 1997. 1997. Podemos falar aqui que estamos falando de óleo de Pagani, senhores. Ou de Mercedes, que é a mesma coisa. Mas aqui na Vanguard, a gente não está contente com o mínimo, com o básico, certo? A gente sempre quer mais. E aí existe uma outra norma de Mercedes, mais recente, que teve duas atualizações, inclusive, que é a norma 229.5, que contempla a maioria dos fatores que a gente vê de exigência lá na 229.3. Aqui, por exemplo, além do tratamento catalítico, nós vamos ter redução de atrito, de desgaste e oxidação da base, por exemplo, sendo contempladas para um melhor desempenho do lubrificante. Você está vendo aí no gráfico que a norma 229.5 é superior em vários setores aí no gráfico aranha, em relação a 229.3. E você encontra a norma 229.5 sendo contemplada aqui na linha 8 e 100 da Motul. E esse é um óleo superior à norma mínima e tem um excelente desempenho em diversas funções aí dentro do motor. Essa é a minha sugestão aqui para qualquer M120 utilizar um 229.5 com uma excelente base lubrificante e um excelente pacote de aditivos, que na verdade é até superior aos requisitos mínimos na norma 229.5. Então, a gente está subindo escadas aqui em termos de qualidade e desempenho de lubrificante, certo? O 8 e 100 é da Motul. Veja que eu só falei o fabricante no final. Estamos falando só de desempenho e de notas aqui. É difícil falar de lubrificante muitas vezes e talvez o gráfico fica mais claro aí para vocês, certo? Bom, vamos botar essa nave espacial na estrada e passar as impressões finais para vocês, que eu tenho certeza que vocês estão esperando isso. Então, vamos lá, senhores. Vamos ligar o motor do Huayra R. Teve aspirado também. Não era só turbo, não. Está faltando alguma coisa, né? Pensa numa sensação de poder, senhores. Nossa senhora! Que coisa macia! Nossa senhora! Tudo! Volante, comando do pedal, o banco, a suspensão naquelas ondulaçõezinhas ali. Oh! Que carro maravilhoso, senhores. E... Vamos para cá. Calma. Vamos respeitar, não vamos passar dos três ainda. Olha essa suspensão, Arthur. Fala sério, cara. Olha isso. Nossa senhora! É, isso daqui é uma nave espacial. Cara, acho que até o... Até o Bentley. Não conseguiu chegar nesse nível aqui. Nossa, dá para fazer dois mil quilômetros por dia aqui, cara. Nossa! Que coisa deliciosa, mano. Isso daqui é uma daquela lasanha. Com quatro andares diferentes, mas assim, carne de bolonhesa de vaguiô. Depois vem um andar de presunto royale com porco alimentado com pistache. Depois vem aquele andar de crejo gruyere com vacas da Suíça, do Vale do Interlake. Enfim, só a nata sobre nata sobre nata. São camadas e camadas de tecnologia que nós temos aqui. E, cara, dá uma sensação de poder. Poder. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas... Poder é a palavra, senhores. E tudo assim, numa sofisticação, numa bandeja de veludo absurda, né? Nada mal, Mercedes. Nada mal. Bom, outras coisas aqui, além desses amortecedores, né? Que dão essa dinâmica do carro de conforto, o ângulo de caster desse carro é acima de 9 graus. Isso significa que o enclinamento da torre em relação ao ponto de pivotamento ali das rodas dianteiras do volante está super avançado. É como se a gente estivesse dirigindo aquelas motos choppers, né? Aquelas choppers americanas, que são super confortáveis, né? E isso dão essa dinâmica desse carro de esterçamento quase que effortless, né? Sem... Sem esforço. Olha isso. Agora vamos... Que máquina, cara! Que máquina diferenciada! Bom, suspensão hidráulica com ajuste de altura, amortecimento... Vamos mudar agora o amortecimento, vamos deixá-la mais firme. Ó, tá bem mais agora esperta. A gente consegue... Não sei a idade dos pneus pra estar explorando assim, mas... Adianteirinha bem... Que nem eu falei, não é um carro pra potência, né? Pra 400 cavalos e 6 litros, é mais torque mesmo, mais aquela mesa de torque, né? Aquela coisa constante. Falando em torque, eu já passei no dinamômetro um M120, que por acaso foi o motor aspirado de maior torque que eu já medi na avant-garde. Foi um M120 numa raríssima CL70, né? O malufão lá trouxe esse carro. Depois tem uma história que ele mandou o M120 pra AMG, pra eles fazerem um aumento de litragem. E até hoje, de motor aspirado, esse é o motor mais torcudo, de pico e de constância, que a gente passou lá no dinamômetro da avant-garde. Mais inclusive que o Dodge Viper, né? Só pra você ver o nível. E ó, a gente já passou o traço, já passamos o Ferrari F12, carros com 20 anos de diferença de nascimento de um pro outro. E não chega no mesmo nível de torque que a gente viu lá na CL70, né? Que tenha o mesmo motor, M120, né? E isso diz muito sobre esse motor também, né? Porque se você parar pra pensar, a Pagana utiliza eles até hoje, né? Nos ondas. E é o motor da década de 80, né? A Ferrari mudou depois. A Ferrari foi do 133 pro 140, né? Lá na Enzo, e tem sido 140 até então. Nada mal, Mercedes, nada mal. Então imagina o seguinte, senhores. A gente tá falando do M120, né? Cara, falta um ronco aqui. Mas enfim, é o mesmo motor que a gente vê. Agora, ainda é uma plataforma utilizada em alguns carros exóticos, né? Depois a gente teve... O que o M120 viu durante a sua época inteira, né? Todas essas evoluções de tecnologias de lubrificante que eu mostrei pra vocês aí quando eu tava falando da evolução das normas, né? 229.3, depois 229.5 e aí três versões de 229.5 diferentes, né? Cada vez mais exigentes. Olha o triângulo do ESP. Vamos falar do ESP. A gente também tem as tecnologias auxiliares de frenagem, estabilidade e tração, que evoluíram todas em um módulo só durante todas essas épocas. Aqui a SL foi a primeira a inaugurar todas essas tecnologias, né? Assistência à frenagem, controle de estabilidade, controle de tração, entre outras coisas. E agora eu te pergunto, e a sua camiseta? Ainda é mesmo aquela camiseta de algodão? Sabe que a camiseta também evoluiu e hoje nós temos a tecnologia da Tencel, que é a tecnologia dessa camiseta da Insider que eu tô utilizando. O Tencel, ele é um material diferente do algodão e ele também traz funções, tecnologias e desempenhos diferentes pra essa camiseta que você utiliza aí no dia a dia. Em termos de transpiração, em termos de roupagem, né? De fitment, eu tirei essa camiseta lá da máquina de lavar, já botei pra vestir agora. E também em elegância, porque o caimento dela é diferente de uma camiseta de algodão e ela na verdade é multiuso, né? E por fim também o Tencel, ele não desbota com o tempo. Olha, essa camiseta aqui eu já tô utilizando em vários vídeos e ela ainda é um preto, ela não virou cinza, que nem as minhas outras camisetas pretas, né? Então é isso, super versátil, várias funções diferentes que você vai encontrar aí na sua Insider. E aproveita que hoje é o mês do consumidor com o nosso cupom de desconto, o AVANGARD15, que garante 15% de desconto e ele soma com as outras promoções do site, chegando até em 38%. Cupom de desconto, link pro site e dá uma olhada também que eles não fabricam só camisetas. Tem outros itens de vestuário lá, com tecnologias também, assim como dessa SL, revolucionárias, eu diria. Bom, senhores, eu, quando eu vi esse carro lá na AVANGARD, eu falei, cara, essa geração da SL merece, porque ela também foi vendida durante mais de 10 anos, um ciclo médio aí de vida de um carro é por volta de 7 anos. Esse carro foi vendido durante 12 anos, atravessou do início ao final dos anos 90 e foi terminado de vender lá na década dos anos 2000, né? Já no novo século, já com motores AMGs, com a SL60, teve a SL70 e até outras versões aí super raras dessa plataforma. Gosto muito, acho que a SL define o que é uma Mercedes-Benz, né? Pense em tudo que eu falei nesse vídeo, assim, é... Mostra que a Mercedes sempre esteve um passo à frente quando o negócio era sobre recheios de bolacha ou biscoitos, se você mora aí em outras regiões do país. E a gente tinha que registrar isso aqui no canal, assim, é... 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 Só é... Cara, que sensação de poder esse carro dá, cara. Eu só tenho isso pra falar. Faltou o escape da Secret. Faltou o escape da Secret. Mas, enfim, não dá pra ter tudo na vida, né? Ou dá. Uh! Ó! Então é isso, senhores! Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa SL60 não é minha. Mas merece uma proposta, não? E essa é a Avangard. Tchau! Poder! Ah! Yes! Hahahaha! Hahahaha